Então, boa noite pessoal, sejam bem-vindos. A gente espera que vocês retornem muitas vezes à casa de vocês. O Ricardo conversou com a gente sobre fazer os encontros de vocês aqui, a Xexoa sensacional, porque esse espaço é para empreender e vocês, eu acredito que vocês têm essa veia também, no futuro ou agora, a gente sabe que o Ricardo é empreendedor, e o nosso espaço, ele é uma avantagem. Então, a gente tem a E-Forte aqui dentro, que é uma consultoria co-creativa, e esse espaço aqui, durante o dia, ele pode ser usado por vocês. A gente tem um sistema aqui que é paga quanto vale, então, chega, pode usar a internet, pode usar toda a infraestrutura que a gente tem aqui, e aí, no final das contas, você paga quanto valeu a sua experiência aqui dentro. Então, para a gente, o que é interessante é que vocês venham, que vocês compartilhem conhecimento, que vocês conheçam outras pessoas e que tenha a possibilidade, de repente, de gerar negócio aqui dentro. Esse é o objetivo. Então, hoje o Ricardo aqui, como o Rápido Space, amanhã a gente vai ter os 45 minutos da fábrica, que são 45 minutos de conhecimento. Então, a palestra que a gente tem é com o professor da FURB, que é o Ciel. Ele vai fazer uma palestra sobre como está a logística da sua empresa. Então, se for um tema relevante para vocês, ou para alguém que vocês conhecem, vocês estão convidados a participar. Vai acontecer toda quinta, das 18h30 às 19h15. E esses são 45 minutos para a gente compartilhar a internação, enfim. Esse é um dos temas, né? Amanhã não é quinta, amanhã é quarta, mas como ele só tinha disponibilidade na quarta, a gente vai fazer como uma exceção para ele. E na quinta-feira, a gente vai falar sobre neuromeditação, que é com o Leandro Heuser, que também é mestre nessa área. E é justamente para a gente conseguir ter uma vida um pouquinho mais equilibrada, né? Porque a gente sabe que a gente está sempre nesse ritmo acelerado e a gente tem que entender que, para a gente chegar lá nos 80, 50 anos e tal, a gente tem que dar uma desacelerada e equilibrar um pouquinho. Então, eu quero apresentar para vocês também o Jean, que vai participar aqui com vocês. Ele é nosso consultor da iForte. E ele tem mais essa pegada, nerd, assim, o Leandro Heuser, e para tudo o que a gente precisa, a gente conversa com ele. Eu queria muito participar, mas eu estou participando de um curso que acabou caindo no meu colo, assim, tipo, vem e tal. Então, é um tema que me interessa muito. Não tem o embasamento teórico e prático que vocês têm, mas eu penso que é muito relevante. A minha área é TI também, mas eu trabalhei com qualidade de software, então, é outra vibe, assim, é outra pegada. Então, sintam-se à vontade, a casa é de vocês. A carta vai do antigo. E eu espero que vejam outras vezes aqui. Então, na quinta-feira, agora vai ter esses quinta-feira? Toda quinta-feira. É só vir, não precisa fazer inscrição, nada. É só vir, que sempre vai ter uma palestra aqui e pode acompanhar no Facebook, que é bom, vai estar tudo lá. Tá bom? Qualquer coisa. Toda quinta-feira, toda uma semana antes, já sai. Já sai, é. Sai o próximo que o evento vai acontecer. Então, vai ter evento de inovação, vai vir evento sobre empreendedorismo, vai vir evento sobre indústria 4.0, vai vir evento sobre marketing. Vai vir diversos eventos, quase todos. Ou com alguma colocação, colocando assim, de inovação, né? Alguma coisa assim, ou alguma coisa que eu fazia empreendedorismo, né? Como começar um negócio. Porque no Brasil, a mortandade das empresas, ela é muito rápida no começo, né? E a ideia da fábrica é essa, de suportar, alavancar a empresa, para entrar no mercado. É, e assim, gente, a gente fica bem aberto. Se vocês tiverem alguma dúvida, se quiserem apresentar algum projeto, se quiserem participar dos 45 minutos da fábrica, se vocês têm alguma palestra pronta, só entre em contato com a gente, que a gente vai articulando, tá? O cara tem o meu contato, pode passar para vocês depois. Beleza? Agora é com vocês. Eu vou lá, se quiserem, ninguém se achar. Obrigado. Muito obrigado. Então, pessoal, boa noite, né? Se você me conhece, não é Ricardo? Não, acho que o outro aqui já me conhece. E aí, hoje eu não falo sobre tipo, tipo, é... a ideia surgiu nas maiores conversas do web, enquanto pode falar, pode falar. Eu queria falar sobre uma expressa, mas não deixá-la. Mas, hoje eu não gostei. Mas, falei, PHP, não é PHP, não é PHP, não é tão joia. Eu falo sobre tipo, é que ninguém sabe data. Na verdade, assim, eu não sou nenhum especialista de tipo web, porque eu comecei a estudar. A gente não sabe o que é, em 2013, em 2012, 2013, quando começou a aparecer mais na mídia, né? E aí, eu me envolvi mais com questão de capacidade online, enfim, e direito de liberdade de expressão. E comecei a ajudar mais um pouco sobre tipo web. Então, vou passar um pouco do que eu sei, do que eu fiz, né? Para a gente poder ter, pelo menos, uma base. Por isso que eu falei também que vai ser bem nível de usuário. Eu não vou chegar assim, ah, como é que eu encapsulo o pacote dentro do protocolo para poder fazer o roteamento. Não, não sei. Eu sei como é que funciona, mas não sei como é exatamente essas questões mais técnicas profundo. Então, vamos lá. Hoje surgiu o termo de tipo web, né? Em 2001, foi complicado no meio, foi a primeira vez que surgiu esse nome, tipo web, né? Era o basic web, o Facebook, o Facebook e o Bell. É de uma... Essa empresa, esse primeiro, eu não me esqueci o nome, mas ela é especializada, ela é especializada na internet, não existe, ela é especializada em fazer o scrolling de informações que não estão disponíveis publicamente na internet. Então, toda vez que você entra num site, você tem aquela versão pública da página, mas a maioria do site tem algum formato de contato, alguma coisa que você interage com o conteúdo gerado sistemicamente, um conteúdo estático. Então, você precisa entrar com alguma informação para poder receber aquele retorno. E aí, o objetivo, a equipe que eu vou falar é o seguinte, o... O pessoal que a gente busca, né? O spoiler só consegue pegar uma informação muito superficial dentro de tudo que tem dentro do web, do modelo da web. E aí, eu venho com essa ideia que a superfície da web seriam as informações que estão públicas, são fáceis de você fazer o scrolling dessas informações, e existe uma... todo um universo de informações abaixo dessa, que você tem que saber exatamente qual é o caminho para chegar nelas, que você não consegue fazer aquilo de uma forma estática. essa foi a primeira vez que se falou em Deep Web, e aí eles começaram a fazer trabalhos de como fazer um crawler, todo mundo que sabe o que é o crawler, sabe o que é a estreia, as páginas eternas, como ele fazia um crawler para que conseguisse chegar nessa informação mais profunda. quando, assim, um pouco no tempo aí, 2008, veio toda a questão do anônimo, o qualsias e ontologia, e aí Deep Web começou a surgir mais, então, ações de tipo Web, Dark Web, e tal, e tal. E aí, em 2009, o New York Times fez uma matéria com duas empresas que eram especializadas em Data Science e Direct Web. Então, eles se especializaram em fazer mapeamento e analisação de informações que não estavam disponíveis publicamente. Então, de 2001, 2009 para cá, os navegadores, os problemas não duraram bastante. Hoje em dia, há dois anos atrás, por exemplo, você não conseguia fazer o problema de uma página em um lugar, por exemplo, que o código digital não está disponível. Hoje em dia, os robôs do Google já fazem isso. Mas, em 2009, durante essa reportagem, veio um engenheiro indiano, pelo nome vocês podem ver, não sei o que é conhecimento dele, mas ele falou assim que a internet que a gente consegue fazer, o crawl, ela é só a ponta do iceberg, que a maioria das informações estão escuras de alguma forma. Então, de acordo com esse conceito, o Facebook, por exemplo, ele é todo o Deep Web, porque a maior parte das informações não estão disponíveis publicamente. Você tem que fazer uma interação com um banco de dados para poder te devolver aquela informação. Todos os arquivos, o que é base de dados científicos, tudo que vai ter que fazer uma interação para poder receber aquela informação é Deep Web, de acordo com a definição inicial do Deep Web. E aí, quando as pessoas começaram a... quando essa Deep Web entrou num termo mais... um termo mais pobre, que aí veio o Anonymous, que aí veio o Seed Growth, aí veio um monte de coisa, as pessoas começaram a abacalhar o termo. Então, você deve ter visto várias vezes alguns gráficos da ponta do iceberg. Então, você vê a ponta do iceberg e vê as coisas que tem embaixo. Então, é mais ou menos isso. O que a Deep Web não é? Primeiro essa, essa daqui do iceberg. Eu acho essa daqui engraçada, mas ela não é tão engraçada quanto essa. É que aqui não dá para ver muito o que vocês caberam na descrição dele muito bem. Mas essa daqui, eles falam, por exemplo, que o Facebook está na surface, né? Porque CNN é um... e com esse conceito ele não dá. O YouTube também está na surface, não dá. Na verdade, a maior parte desse conteúdo, você tem que interagir com a página até poder te devolver o conteúdo. Não tem uma URL fixa que você consegue fazer no Google ideal. E aí, eles começam a botar umas coisas aqui para baixo, né? Tore e 4chan. Tipo, o 4chan como sendo uma... O 4chan, ele é todo... ele é todo cloreável. Tipo, você consegue fazer o clore de todas as páginas do 4chan. Apesar ele ser um port, você consegue fazer o clore dele. Então, ele nunca seria de web. Ele é uma página que você pensa nesse conceito, que é a web como conceito original. Aí, aqui vem a caixa mais cômica, né? Tem variações dessas imagens. Mas aqui, segundo eles, esse é o mar da web. Os servidores são uns icebergs lá na montanha. Eu entendi por que isso. A nuvem é uma nuvem de chuva. Aqui tem um conteúdo continental. Aqui tem o Reddit. O Reddit é quase uma Deep Web. Mas não é uma Deep Web. E aqui tem o... Aqui é o pornô. E aqui é o pornô ilegal. O link na Deep Web é pornô. E legal é pornô. E aí tem os hackers, que são os torpedos, né? Deep Web. Os... O governo. Que é o Submarino. Então, assim... A imaginação é grande. E a maioria dos blogs, tudo isso, né? A maioria dos blogs do site que tem informação sobre Deep Web, O que você vê. É escrito por adolescentes que buscam essas informações. Mas, assim... O texto tem um embasamento técnico. Eu não sei nem o que estão falando, né? Não sei nem qual foi a função. E esse daqui é um... Um exemplo clássico, né? Que fala assim que isso aqui é um experimento. Já aconteceu de Centrobras da Cristão, Hungria, Leste Europeia. Eu já adoro pegar um negócio pra esse Leste Europeu. É... Que é um feitista maluco que ele rapta turistas pra encasar uma Santa Caia Humana. E aí, ele conecta o esôfago da pessoa no ânus da outra. Pra poder alimentar e encher os... Então, tem assim... Tem detalhe técnico na internet, assim... Que você encontra falando sobre isso. E, na verdade, isso aqui é um confuso terror. Que é essa topécia... Um, dois, três... Né? E, assim... E, se você botar lá... É... É... Fotos de Deep Web no Google, Você vê muitas fotos de filmes de terror, trash. E o pessoal fala que esse... Ah, não. Isso é da Deep Web. É da Deep Web. Então... Tem essa ideia de... Ah, é um lugar no escuro. É um lugar de terror. De... Não tem nada a ver. Na verdade, isso aqui não é... A Deep Web, né? A gente pode ver essas coisas aqui. Sim. Já participei... Participei bastante de fóruns. De discussões em grupos de rede social. Tem página no Facebook. Ah, Deep Web e tal. E aí, você tenta explicar pro cara aqui. Ele fala assim... Olha... Não existe esse negócio de quarto nível da Deep Web. Não existe esse negócio de Mariana's Web. O cara que toca, né? Mariana's Web, em referência à... Fenda das Marianas. Que é o lugar mais profundo do oceano. Assim... Tem umas viagens nesse sentido. Então, assim... Isso não é Deep Web. É... E... E aí tem... O outro lado. E você fala assim... Não, mas eu não estou falando de Deep Web. Eu estou falando de Dark Net. Dark Web. É... O lado obscuro. Onde as pessoas tratam drogas. E... Contar com assassinos. E... E aí... A... O uso do termo Dark Web é o Dark Net. Para especificar... As redes. Onde você consegue se conectar de forma anônima. Mas é só para a gente poder diferenciar o que é tipo essa. Que... O Monte Web é aberto. Que seria um Facebook. Seria... Essas páginas que a gente pintou, né? É... O Monte Web é fechado. É... Que aí você pode... Você tem um acesso anônimo. Você pode clicar no ângulo lá. Então... É... Existem três principais redes. Mas na verdade hoje existem mais de 50 redes. E... Essas redes elas utilizam o mesmo protocolo. Os mesmos servidores. As mesmas conexões. Que qualquer outra conexão pela internet. Elas só mudam a estrutura da arquitetura dela organizacional. Organizando... Organizacional. De como se comunica, né? Na verdade o protocolo muda de uma pra outra também. A... Mas... A... A... Base ela é... Internet. É a mesma internet que todo mundo usa. Só que... Eles tem níveis de... Anonicidade, criografia, diferenciados. A primeira é a Afinete. Que é bem difundida. A Afinete... Eu costumo dizer que era assim... Era uma... Era um grupinho de amigos. Então assim... Juntou uma galerinha. Quer visualizar uma internet. Que não seja centralizada. Então... Eu dou uma parte do meu... Do meu HD. Uma parte da minha banda. E... O... A rede ela vai fazer um cache. De tudo que é colocado nela. Vai ficar um cache em cada um dos arquivos. Se o arquivo não for acessado por muito tempo. Ela vai apagando. Para ganhar um espaço para os arquivos mais novos. Tá? Isso termina limitando um pouco a qualidade. Do que o que você coloca lá. Apesar dela ser muito livre, né? Você tem... Ela é... É... Ela é... É... Qualquer pessoa... Qualquer grupo pode criar uma internet. É... Mas esse software consegue acessar o conteúdo dentro da própria rede. Ou por exemplo. Se quiser acessar um site. Que está disponível para todo mundo. De forma anônima. Não é possível. Se você quiser acessar o conteúdo. E aquele conteúdo é muito limitado. Porque ele não roda no... Ele roda de forma estática. É... É... E... O usuário sabe se não é bom nem armazenamento. É... Outra rede que é bastante conhecida. É... É... A I2P. É... Tem vários... Que é em pósseco de pósseco. É... Ele usa um tipo de roteamento diferente do Thor. O Thor é um roteamento de cebola. Que é... Que a gente vai falar um pouco mais sobre ele. E o... O I2P. É mais recente. No tipo de software. É uma... Existe uma diferença entre eles. O I2P. Ele foca... Ele trabalha com punis. Então ele faz punis de conexão. E aí vai se comunicando através desses punis. E você consegue acessar o conteúdo também dentro da própria rede. E você até consegue hoje em dia. A primeira, ao invés de um plugin, né. De um ador que você coloca ali. Que você instalou na rede. É acessar site fora. Então você faz punis de um punis.com. Naquele ponto ele faz punis de um punis pra fora da rede. É... Mas... É... Não é o foco principal do I2P. O I2P. Ele é muito bom pra fazer. Pra você acessar site dentro da própria rede de forma anônima. E aí tem o Thor. Né. O Thor que é o foco que a gente vai falar hoje. O Thor ele trabalha com um coaching de cebola. Que é o One Booting, né. E... E ele tem uma grande vantagem dele. Ele tem os noites de saída. Então você consegue fazer o coaching aqui dentro da rede. De forma anônima. E você consegue depois acessar fora da rede. Então você... Ah, se você consegue acessar qualquer serviço fora da rede. Exceto... É... Guia de guia. É... Não aceita... Guia de guia porque... É... Primeiro eu consumo muita banda. E isso deixa a rede mais renta. E segundo que você... O tracker você envia o seu I2P original pro destinatário. Porque o protocolo funciona assim. Você diz o seu I2P original. Então... Termina quebrando toda a unanimidade da rede. É... É... Então vamos lá. Pro... Pro Thor agora. Que é o foco... O nosso foco. Então o Thor... Ele funciona por um enchimento de cebola. O One Booting. Hoje o Booting aí é... É um... Começou a ser... É... Descrito em meados da década de 90. É... Descomunista da década de 90. Começou a ser descrito a ideia do Lut. Que é a seguinte. É... Eu quero enviar uma informação... Por exemplo. Ele quer enviar uma informação pro Alexandre. Então eu pego essa... Eu pego... Coloco a informação no envelope. Escrevo... Para Alexandre. E trago pro Jonathan. Ele fala... Jonathan... Você passa a informação de chegar no Alexandre. E você me devolve... Tudo que ele mandar nesse envelope. Aí... O que o Jonathan faz? Eu pego... O aderno de outro envelope. E falo a mesma coisa do Mapo. E aí o Mapo sabe que ele tem que mandar essa informação pro Alexandre. E essa informação... Toda a informação de voltar. Ele tem que dar comigo pro Jonathan. Marcos não sabe que essa informação vai voltar pra mim. Aí da mesma forma... Marcos faz pra outra pessoa. E assim ele faz... A gente tá chegando no Alexandre. O Alexandre só vai saber... Que... Vamos dizer que o último... Que ele enviado... O terceiro Vans. O último que enviou pro Alexandre. Foi o Vans. O Alexandre só vai saber... Que foi o Vans que enviou pra ele. O pessoal vai devolver a informação... E aí vai devolvendo... Cada um até chegar de volta... No... No original. É assim que o... O Alexandre funciona funciona. E por que ele funciona... A... São várias camadas. Então... O primeiro criptografo... São os envelopes, né? Que tem como exemplo. Então o primeiro criptografo... Projetação do Jonathan. O Jonathan coloca esse envelope dentro de um outro envelope. Seria um outro nível de criptografia. E aí vai acrescentando camadas. É... Em termos de... De juntar... A... A qualidade da criptografia. Né? Mantendo a... A... Amonimidade. Amonimidade. Amonicidade. Não sei qual palavra certo. Mas... Mantendo o... O emissor amônimo. É... E... Mantendo a qualidade da criptografia. E a velocidade da rede. É... São utilizados 4 ou 5 nós. Uma vez a nós infinitos. Mas assim... É... Pra... Pra... Identificar. Uma velocidade. Que... A relação da velocidade. Com a qualidade. Da... Proteção da deformação. Seja dobrada. Se for água. Se for água. Se for água. E aí. Baseado no radiamento de cebola. A... Em... O... O exército americano. Como o Jonquistor Venda. Criou... O Thor. Que inicialmente. Era... O... O último project. Né? Depois. Ele foi... É... Virou... O open source. Ele foi desenvolvendo. E até hoje. Ele é mantido. Pela... IETF. Como um projeto. Open source. Ele está limitando. Quem quiser. Pode entrar lá. Pode entrar lá. Pode um fonte. Enfim. Se destituir cedo. No tempo. Algumas coisas. Que são. Hoje. Alguns. Móveis. Que são. Então. Como é que funciona. O Thor. Especificamente. Então. Primeiro. O... 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 A Alice. Que o cliente topa. Ele vai. Virar um servidor. Que é. Como se fosse. Servidor DNS. Na verdade. É um diretório. Dos... Dos nodes. Né? Então. Ele vai falar. Olha. Eu quero saber. Quais são os nodes. Que eu posso utilizar. Para... Para me conectar à rede. E aí. O David. Fala. Quais são os nodes. E aí. Ela abriu o circuito. E aí. Tem o circuito. Né? Então. Ela. Ela. Cria a conexão. E vai fazendo. Aquela troca. De envelopes. Que a gente põe. A gente põe. A gente põe. tira feita através dele. Então. Esse primeiro nó. Que no caso. É uma. Relay. Ele. Só sabe. Que a ali. Escondou uma mensagem . Para ele. Para chegar nele. Esse segundo aqui. Só sabe. Que esse. Modou uma mensagem. Para chegar nele. Terceiro. Ele. Então. Só sabe. Quem é. Quem é. o destinatário. O próximo. Então. Dessa forma. Se esse nó. eu não compreveto ela, porque eu nunca sei se foi ele que foi o primeiro emissor da mensagem, ou se foi alguém antes, porque eu não sei o primeiro do follow-up que ele me entregou, porque eu não tenho a chave que eu derra o texto de conversar. Tá dando pra entender assim? Tá. Beleza, então aí, vamos ver que depois a Alice vá quer se conectar a outro site, fora da gente está de novo. Ela primeiro entrou aqui, sei lá, no blog.com, depois ela quer entrar no jornal de comentaria. Ela selecionou outro site, o que acontece? Ela vai criar outro circuito pra chegar no site. Então, cada servidor novo que eu conecto, eu crio um novo circuito. E esse circuito aqui pode estar... Hoje em dia, o Toronto faz um novo circuito de JRP. Normalmente, ele pega sempre o lado de saída mais próximo, geograficamente, do destinatário. Mas eu posso selecionar também. Eu posso dizer assim, olha, o destinatário está no Brasil. Eu quero que o meu lado de saída fique na Alemanha, nos Estados Unidos. Eu posso escolher qual é o local que eu quero no lado de saída. Isso é interessante pra proxy, pra... Se você quer um proxy específico, eu quero consultar um site partindo de tal local. Você consegue botar isso, fazer isso fácil pela digital. Beleza? Então, vamos dar uma de papo dela agora. Vamos mostrar como é que funciona o Thor na prática. Posso fazer uma pergunta antes? Sim, sim, claro. Esse negócio ali do noto de saída, eu consigo burlar aqueles sites, a maioria dos Estados Unidos, de transmissão de vídeo, de conteúdo, tipo o Hulu, que só permite, nos Estados Unidos, eu consigo burlar esses sites, um vídeo burlar? Tem duas coisas. Você consegue, pela questão da localização. Então, por exemplo, quando o WhatsApp saiu do barro no Brasil, eu uso o Tor, no Warplot no meu celular. Continua funcionando normalmente, porque, na verdade, estamos no servidor fora do Brasil. Mas, todos os Tor Relays, eles são públicos. Exceto os Grids. Então, todos nós de saída, eles são públicos. Então, se o... Ah, o site bloqueia, então. Ele pode bloquear. Não sei se bloqueia. Algum, eu não sei se bloqueia. É, não, eu sei que... Alguns podem bloquear. Alguns podem bloquear. Agora, pode ser que bloqueiem, pode ser que não, porque tem alguns sites que não bloqueiam, porque você pode estar querendo simplesmente acessar de forma anônima. Entendeu? Não quer dizer que você não esteja naquele país. Então, de repente, já publicam o site. Mas, eles sabem que você está usando o Tor. E isso, inclusive, é uma das formas de identificar, de identificar ataque. Não sei se vocês viram aquele... Aquele estudante de Harvard que disse que tinha uma bomba na universidade, mandou ele, que tinha uma bomba na universidade e tal. Descobriram ele porque ele mandou o e-mail do Tor. Então, assim, quando ele recebeu o e-mail, beleza. Ele veio de uma de saída do Tor. Tá, é... Quem mandou o e-mail? Vamos ver se foi alguém da universidade. Aí, viram... Quem acessou de dentro da universidade o Tor, naquele momento que o e-mail foi enviado. Era só o login dele que estava acessando. Aí, você estava vendo. É... 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 É o único que estava usando o Tor naquele momento. Porque... É... Porque... É... O modo de saída, eu vou até mostrar pra você, na hora que a gente faz o modo de saída, quando a gente quiser que é o modo de saída, ele tem já uma página padrão pra você colocar. Porque, lógico, tem a gente que usa o TOR pra fazer ataques, ou então pra fazer compartilhamento de conteúdo legal. E aí você tem um disclaimer que você bota na sua página, no seu IP, que fala assim, olha, de acordo com a lei, tal, 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 de acordo com a coordenação, tal, 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 eu não tenho nada a ver com isso. Eu posso ser um modo de saída e eu não tenho nada a ver com o que fazer comigo. Alguma pergunta dessa, que pode vir ao modo de saída, que pode vir ao modo de saída, e a outra daquele certo é a mudança de identidade? Justamente porque no modo de saída, você consegue rastrear, a partir daqui, ele não é mais criptografado. Claro, se for um site da IPPS e tal, assim, enfim, mas, de alguma forma, aqui você pode ver essa conexão. Então, se você ver que sempre esse modo que ele tá fazendo essa conexão, aí tem umas técnicas avançadas de verificar o tráfico. Então, eu verifico todo o tráfico que tá saindo por aqui e todo o tráfico que tá saindo por aqui. E aí, com esse modo de saída, eu consigo identificar os padrões em sites diferentes e aí consigo identificar padrões de comportamento. Então, ah, eu sei que a pessoa que acessou esse site aqui, vamos dizer assim, a pessoa utilizou essa conexão aqui pra cometer um crime. E aí eu vi que essa pessoa utilizou essa mesma conexão pra entrar no Facebook. Ou então, eu vi que essa pessoa aqui utilizou essa conexão pra fazer uma denúncia amônima de um novo uso do governo e tal. Mas você veja a pessoa, então, isso facilita você verificar e fazer análise de tráfico. Então, você estabelece um novo circuito de sacar a conexão, você elimina essa questão de análise de tráfico. Porque aí, toda hora, eu vi que toda hora esse cara tá me chamando, tá chamando aqui. Aí, bom, esse daqui tá chamando e aí você consegue fazer análise de tráfico. É só uma questão mesmo de embaralhar a raza de conexão. É, eu vi que também pode, é, ele sugere que não é possível ter o navegador maximizado. É, eu vou botar um browser aqui, ele tem vários... É, ele fala assim, o Tor faz uma parte, mas não faz tudo. O JavaScript tem que estar desativado. Se você quer realmente não ser rastreado, o JavaScript desativado, HWPS, é, o, você tem que manter a, 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 o navegador do mesmo tamanho. Com o HTML5 você pode pegar com o canvas, você pode pegar a definição da tela. Então, assim, é, tudo isso é pra aumentar o nível de capacidade que você tem. Né, dificultar mais a muda. É, pode gerar algum problema de experiência de uso? Eu, eu nunca tive algum problema de experiência de uso usando com a Brawl. Hoje em dia você já consegue usar o JavaScript, porque ele já consegue colocar um documento específico, mas ele é do exemplo. Entendeu? Então, você tá... Então, por exemplo, você começa a salvar esse documento pela rede de Word, sem problema, entendeu? E, vocês ficam bastante antigo. É, isso que eu ia perguntar, né? Ele, o objetivo do JavaScript é divulgar, porque, no caso, não necessariamente, é o tráfico, né? Ou seja, ele não, necessariamente, ameniza o fingerprint que geralmente é usado em Advertising. Advertising. Ele usa browser, gpu, 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 gpu. Então, ele sempre fala, ele sempre fala para utilizar o Tor. Deixa eu sair aqui. O Tor, por causa... Deixa eu entrar aqui no site. Então, esse aqui, no site, né? E, claro, tem várias coisas que ele fala assim, por exemplo, se você não quer ser rastreado, usa uma mesma conexão para acessar a sua conta do Facebook, fazer tudo o que você quer fazer. Se você ser rastreado, vai acessar o seu e-mail. Entendeu? Porque é, né? Tem a questão de toda a vantagem de tráfico. É o que eles falam. Se você for um algo muito importante, dá para te achar. Entendeu? Não é... Aí você tem que tomar outras providências. Aí você pode usar uma VPN, pode usar um sistema operacional que não deixe... Não deixe... Não deixe... Não deixe rastros. É... E aí, para você utilizar o Tor, né? Tem o Tor Browser aqui para o último. Eu estou aqui no Windows, né? Estou com esse cenário específico, mas... E para Mac, para Windows também. É o Firefox. É o Firefox. Obrigado. É... E aí, ele tem atualização... Deixa eu abrir ele de novo. E aí, ele já vem configurado, assim, para você usar. Então, não precisa inventar muita coisa. Você só precisa pegar, abrir e usar. A melhor coisa é você mexer nele. Se você não souber, sabe o que está fazendo. Então... É agora aqui o Tor Browser, né? Ah, ele está gerando uma conexão com a rede Dó. Ele está fazendo aquela primeira conexão. Só gerando aquele primeiro... A primeira... É... Chain, né? Corrente. Então, beleza. Aí, aqui... Eu... Posso ver. É... 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 Tem que verificar. Só pegar um balãozinho aqui, né? Deixa eu ver se pode começar. É... É... Ele demora um pouquinho para acessar. Porque ele... Passa no vários noise. Então, não é... Você não vai ter uma internet super rápida. Mas... Ele está vendo ficando aqui. É... O meu IP é... 104. 206. 237. Um risco vai definir esse cara. Esse é o MatSep de explosão. É... Estados Unidos. Então, o MatSep nos Estados Unidos. Tem uma... Não sei se aparece aqui... Ah, já apareceu. Aqui, então ele aparece naquele circuito que ele olha. O navegador. Daquele ele para a França. Da França ele para a Alemanha. E aí para os Estados Unidos. Que é aquele último IP que apareceu. E aí, dali, ele vai para o... Para onde eu quero ir. É lógico, na aparição, acho que não tinha acabado no site. Então, só uma dúvida. Então, aqueles outros sites do meio, eles são os agônicos da rede. E os Estados Unidos seriam... O MatSep. Isso aí. Isso aí. Então, ele está indo... O navegador manda para esse relay da França. Aí, encapsulando de novo, manda para o da Alemanha e vamos para os Estados Unidos. Aí, o cara da França não sabe se eu sou a origem do sinal ou se eu estou repassando. Ele nunca sabe quem é. Assim como um dos Estados Unidos não sabe se da Alemanha é a origem ou se ele está só repassando. Então, o que é interessante, que sempre falam na questão do Toro é o seguinte, quanto mais gente, mesmo na região geográfica, estiver utilizando, mais difícil vai ser para te rastrear. Porque, assim, se tiver um usuário... Eu tenho um usuário que utiliza sempre a mesma coisa de VPN. Se eu tiver um usuário naquela região geográfica e só aquele usuário acessa VPN, então, se eu quiser localizar quem é daquela região acessa VPN, fica muito fácil. O Japão não acontece com o Toro. Como todos os rastreis deles são abertos, é muito fácil você localizar. E aí, tem uma outra questão que é a seguinte, tem países como França, como a China, como o Irã, que já bloquearam Rulays. E aí, tem as Bridges, que é um tipo específico de Rulays que ele não é divulgado. Então, se você tiver num lugar que você não quer que saiba que você utiliza o Toro, ele vai ficar mais lento. Então, assim, é só um caso de você utilizar isso. Mas, você vai usar uma Bridge que você tem que configurar no seu navegador, que ele informa aqui na estruturação de cinto de rede. Aqui, eu dou uma vez com isso no reditório. Aí, ele vai pedir para eu adicionar uma ponte. Aí, ele vai perguntar por dentro da rede qual ponte que eu posso usar, e aí, ele vai me dar essa ponte para pegar. Como se fosse um proxy, né? Que ele vai usar a inicial, que não é público. Então, aqui, eu posso usar o navegador para fazer o que eu quiser. Vamos ver um site que tenha já localização ali. É o Lu.com? Acho que é o Lu.com. Acho que é o Lu.com. É o Lu.com. O Lu.com. Tem o da... Como é que é? Aquele é só. Esse web site, eu estou estudando dados da imagem. Então, eu vou ver ali ali em cima, que pode ser usado em identificação do computador. Isso é muito comum hoje em dia. O trabalho com o web site, a gente usa o tempo todo o campus para saber, para pegar o tamanho da tela, para poder ver a quantidade de pixels, para poder dar uma diferença no responsivo. Então, assim, não quer dizer que o cara esteja querendo te rastrear. Mas, ele pode te rastrear a utilização de informação, né? Na minha da GPU, tem sinais que é o único daquela GPU. Então, tem... O JavaScript, o Lack, por exemplo, se tiver o UGL, ele usa o sinal que a GPU faz para processar a imagem, para identificar o usuário. A gente usava isso em uma empresa que eu trabalhei de advertising, que a gente fazia tech do usuário, e a gente usava esse cara para saber se um determinado usuário visitou tais páginas, qual página, visitou... Graças a Deus, pra ter gente pessoas com vans, que a gente vai fazer assim. Mas, é... É, também. Então, aqui, ó. E aí, tem a questão do... do que o João falava, né? do... do tamanho da tela. Porque aí, de repente, se eu tenho... cinco, seis sites diferentes, eu consigo identificar que o mesmo usuário acessou. Por quê? Exatamente. Tem casos usados, assim. Exatamente. Pelas muito específicas. Que é... O cara tem uma... Usa uma tela de mil trezentos e fica... setenta e um pixels lá do produto. Assim... Quando a gente puxa log de... de Vibe Analytics, em volta e me aparece um... Assim... Tem um milhão de usuários em 1980, dois milhões em 1920, uma... uma cada 360, tem aquele cara lá que tem 1200, eu acho que ele foi lá pro dedo lá e falou, look, tem um pixel pra lá. E aí... E aí... tem que identificar, então não é bloqueado no Brasil, não é bloqueado, é se tu tentar assistir um vídeo, que não tem pra cá, se tu tocar um vídeo que é tipo nos Estados Unidos, tem muitos dos negócios que passam nos Estados Unidos na TV lá, que é aberto pra quem quiser assistir, mas tem que morar nos Estados Unidos, aí essa questão Netflix também né? Netflix, Netflix Netflix O que é isso? Se consegue aqui nos Estados Unidos e eu não faço Não, é com apps e com jouto É, é com apps e com bêbado pra ele gastar um vídeo de taxa Ele vai gastar um com modos que ele não Deveria Com apps Ah, não com apps? Pode ser Na verdade no comércio ele vai pedir Ó, tem 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 que usar o Flash Todos os botões do Flash também que você tem que estar com o padrão no próprio Ó, Ricardo, um negócio também bacana aqui No Google Lá no Google Play Pode comprar aplicativos, jogos e vídeos Sérios Ah, eu tô com isso aqui ó Então tipo, acessei o link aqui E ele disse que não tá disponível no meu país ainda Aqui ele já tem outra, tá vendo? Cada site que eu fiz, ele tem uma outra rede Qual é a outra rede? 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 Qual é a rede? Qual é a rede? Qual é a rede? É Google Play TV É Google Play TV Vai tá ali Qual é a rede? Qual é a rede? Viva na França Vai a rede palavra Suíza, né? Prazer us num tour Rirura que é... Oi? A opção quer ir para fora do Brasil, mas não toca a ideia, dando um lugar diferente. Agora é essa que tem a hora. Vamos esperar para esse site. Vai ficar brincando assim. Tipo, volta ao mundo. Ah é, eu vou tentar. Ele pegou a sua primeira conexão. É que lá em cima está com a latitude longitude. Ele vai puxar de novo. Ele te dá algum tipo de ferramenta que eu quero automatizar. Digamos que eu quero, sei lá, cada 15 minutos eu quero trocar o meu chain inicial. Eu quero, sei lá, não temos que eu use um certo nível do meu nó de saída. Eu quero fazer um script para mim a cada 5 minutos e eu setar um nó de saída diferente. Ele te dá? Assim, de forma aberta assim não, mas você pode ir até a foto. Você pode vir lá e... Apesar que ele tenha a perda, ele não tem que terminar para usar para isso. Tem B, a brecha dele próprio. É, você pode... Tem uns comandes que você faz aqui na gestão de configurações da rede? Não, esse aqui é já automático, sabe? Você pode... Esse aqui é só para automático. Você teria que fazer mesmo... Que? Que? Acho que ele acabou. Acho que ele acabou, já me abriu muito, que ela saiu até na França, porque agora que eu não morri ele tá com a França também. Acho que ele tá pegando então o primeiro ponto. É... Ele já marcou, mas se eu te fechar e voltar, não vou te dar, não vou te dar a respete? O que já deve pegar a mão aqui? Se tem equipadeiro de casa não localizar a gente, eu pulo. Não, eu volto e meio assim, eu vejo, vocês teve esse lugar hoje, tipo... Fichequinho, acessei o Wi-Fi, nada. Eu já peço no lugar e falo no chão. É, ele está desligado só para o Zé. É, ele está desligado. É, ele está desligado. Ele está desligado. Ele está desligado, ele está desligado. Isso é de aprovar. Claro, ele já pegou o Zé. É, mas ele deve ter tempo se voar e depois esquecer o Zé. Ele está pegando o teu primeiro ponto, ele está na mesa. Ele está gravando um público aqui, e tem o que acha que o Bill e a França. Mas enfim, o que ele ainda acha que é uma França. Então, é... Então, é... Então, essa é a parte do... Dos... 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 Um... Dos... que podem ser várias coisas. Ah, o importante é que a gente tem no browser, mas você pode usar para link, pode usar para qualquer tipo de conexão. A única conexão que a gente não permite é P2P com o quadro do YouTube. E quando eu descobri um JavaScript que eu faço? Da minha gente, né? Quando eu estou com o Toril aberto, ele já configura minha rede? Quando você faz... Não, o Toril Browser a gente configura. Para você poder utilizar o JavaScript, por exemplo, você vai ter que fazer a segunda parte que a gente vai fazer agora, que é instalar o Toril no servidor. E aí você usa uma porta para acessar. Aqueles rodinhos ali, rodinhos? Isso, um rodinho que vai gerar um produtos lá que você determina qual porta é que você for usar. Legal. E aí tem aquela porta tanto para a série quanto para a entrada, você pode determinar qual vai a forma que você for usar para... É, assim, no Windows eu já tenho umas configurações, assim, porra. É muito chato. Assim, no... Eu já... Eu usei o ShopRoc sempre mais... É muito mais fácil de se configurar. E no Windows você tem que baixar em cinco programas diferentes, e aí tem que configurar um para falar com o outro, para falar com o outro, para você conseguir... Né? O Alexandre sabe melhor do que? Do que? Do que? Eu acho que o termo de estrutura é bem mais rápido, mas... Eu? Eu. 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 para se tornar um Relay no Torne, para se tornar um desses pontos. Para ser um Glitch também, você precisa configurar um Torne no seu online. Ali o Torne Browser é só para você acessar mesmo. Então, como é que funciona o Hidden Service? O Hidden Service é um serviço dentro da própria rede. Então, é muito mais simples para este exemplo. Focar uma página web do servidor. Então, eu quero criar uma página da web que não está ali de ano. É o meu blog. E aí vem aquelas que vêm as páginas que são as páginas denomíacas e que você não quer acessar, porque senão você vai ter mais na sua cabeça, o FD, a NSA, que é a maneira que ele quer a mão de sua casa e a gente trabalha com ele. Você tem 25, vai entrar pela janela. É. O Vinicius está aliviado, assim. Então, esses Hidden Service, eles são... O foco deles é da anonimicidade. Eu não vou descobrir que a palavra é essa. Deixar anônimo tanto quem está pedindo. Então, aquela questão toda verificada de passar um igualado de mão em mão. Quanto quem vai receber o igualado no final. Então, eu vou tomar um exemplo com o Alexandre. Eu não consigo localizar onde eu vou distributar. Eu não vou ter o IP do Alexandre. Então, como é que isso funciona? Eu estou mandando a informação para o além. Então, como é que funciona? No caso do Bob, que seria o servidor. Ele cria... Quando ele cria a conexão dele inicial, ele tem 3 pontos de acesso. Então, ele fala, olha... Eu sou o Bob, eu sou o Bob, eu sou o Bob. Fala só 3 pontos de acesso. 3 a 5, dependendo da rede, né? E aí, ele fala... Na verdade, um ponto de acesso não. Um ponto de introdução. Ele fala quem é ele. Aí, ele vai lá para o ponto de dados. E manda os pontos de acesso com uma chave para o ponto de dados. Aí, eu, aqui do lado de cá, eu sei... Eu descubro qual é o endereço. Esse computador, na verdade, é como se fosse o DNS da rede de dólar. Então, eu sei qual é o endereço dele. E aí, eu mando para ele lá. Fala só, qual é o acesso caro? Aí, ele me manda qual é um dos pontos de acesso. Manda os 3 pontos de acesso, na verdade. E manda qual é a chave para o outro. Aí, o que eu faço com essa informação? Eu vou... Com essa informação, eu pego a chave pública. Determino um ponto de acesso... Um ponto de encontro, que ele chama. Então, eu pego um URL aleatório e falo... Olha, eu quero me encontrar nesse URL. E aí, ele vai... Eu vou mandar para esses pontos de acesso. Onde eu quero me encontrar, mando um ponto único de acesso e mando a chave. O criptografado com essa chave pública. E aí, o ponto de acesso manda ao servidor. Aí, o próximo passo é que, através desse ponto de acesso, eles se encontram. Então, a gente vai chamar essa conexão antes para esse ponto de acesso. O ponto de acesso não sabe... Quem é quem? A... A... Esses aqui não sabem quem... Quem é a Alice. Qual o ponto de acesso que ela está utilizando. Porque ela mudou... Esse... Com o ponto de acesso criptografado por Bob. Então, fica todo mundo protegido. E aí, encontra aqui nesse ponto de acesso. Certo? O lugar. Aí, você manda a informação lá para a ABC. E ele vai ter um... E eu fico esperando ele lá no local de um ponto. Aí, a ABC vai falar para mim assim, ó. Eu estou aqui. E ele vai me dar um pulque dizendo, ó. Sou eu mesmo. E aí, a gente estabelece a conexão. Através dos pontos de acesso. É... Esse... É o... Através desse... Dessa informação aqui. Foi que... O FBI começou a tentar... É... A... Mostra... É... Como é que é? Perdão? Expôr ponto... É... 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 Como é que é? O que ele fez? Ele começou a garantir que ele tinha... É... Bastante pontos de acesso. Pontos de produtórios. Para ele ser os três pontinhos produtórios. Do... De qualquer rede de service novo. Mas isso só funciona para rede de service novo. E se for... E se você conseguir pegar exatamente no momento que ele está. E a sua rede tem que ser muito grande. Então, assim. O recurso necessário para isso é muito grande. Né? E aí... Normalmente você não quer descobrir um rede de service sem criado. Se você quer descobrir um rede de service. É porque você já sabe que ele está fazendo besteira. E você tem que... Desanudizar ele. Né? Então tem outras formas de desanudizar. Ou um ponto de acesso. Deu para entender? Né? 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 Essa nuvem aqui são os outros pontos. Então, ele vai até chegar nesse caso. Ele passa pelos nós, ele vai estar bem... Ele vai com vários nós até chegar nesse... Pelo menos a parte de todos os retornicionamentos, tem essa onda-chave combinar, sabe? Se a rede fosse pequena, isso poderia ser um ponto de vulnerabilidade. Se você pensa em uma rede enorme, o recurso necessário para você poder rastrear tudo isso é muito grande. E aí, essa chave pública e o nome dos domínios ônibus, eles são sempre... Eles são uma criatografada por uma outra. O nome, ele tem que criar uma... É uma hash da chave pública. Então, você, na verdade, desde o nome inicial que você usa para acessar o domínio, você já tem um ponto ali de cura firme e tem que ser quebrado também para você poder acessar a chave pública. Se eu mandar essa informação aqui... Se eu mandar essa informação aqui, que eu quero me encontrar com ele... Você manda a informação que eu quero me encontrar com ele. E essa chave pública não descriptografa a informação que vocês vão falar corretamente, se eu não consigo achar o domínio que não faz condição. Então, é bem assim... Essa parte de milicef, sei lá... Eu demorei um tempinho para entender, porque realmente falava assim... Pô, mas aí... O cara vai saber onde é que está. É... É isso que eu vou... Então, é nesse ponto onde o pessoal fala de imagens de gráficos raros, as coisas dessas... Nesse meio... Então, os pés das páginas. É aqui que você os pés das páginas, porque você tem a habilidade do servidor. Você não está mandando só o cliente, o servidor que está mandando. E aí... E aí, utiliza também essa... Assim, para o servidor ir para... Outro tratamento de TI, inclusive... Tem... Tem... Você pode usar o que você quiser. Entendeu? Exceto para... Para onde ele continua. É... Então... Mais uma vez... Mr. Rapudal. É... Então, agora a gente vai... Eu vou abrir aqui uma conexão dessa voz. Vamos ter nosso alentos pontes aqui. É... Vamos ter nosso alentos pontes aqui. Vamos ter esse alentos aqui. É... 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 Então, está me dando pra ver aí... Isso terminou? Então, assim... Essa aqui é uma... É o... Essa é 2 que está na Amazon, né? A Amazon tem uma política de... De F1. Você pode usar no R$1. Você pode ter... Beleza? Pode ter pride. Mas você não pode ter... Nós de saída na Amazon. A gente tem essa política. É... É... Eu antes... Eu tinha 2 nós de saída no contábil. Eu não sei se vocês conhecem, é um servidor excelente da Alemanha, baratíssimo. É contábil. O que a gente conhece do lado de casa? Assim, lá na Índia, todo mundo já conhecia. Ah, é contábil, contábil. E ele libera... O que você quiser fazer de todo, você pode fazer dele. Você pode ter um estilosco. Antes, ele tinha emitido tráfego. Você consegue inventar quanto tráfego passa por sua mão por dia. Alguns dias ele ia ter ficado. Então, é muito leve para recomprar o celular para poder fazer o celular. Então, aqui é bem simples o rumbo, no caso. Presta atenção que você tem só uma cança de fazer. Você tem que editar o top, enter. E é isso, pronto. Testar o top. Aí eu posso ver lá no log. Então, aqui... ... 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 Deixa eu abrir um pouco aqui. Deixa eu abrir um pouco aqui. Deixa eu abrir um pouco aqui. Então aqui no RedSense tem dois arquivos, o hostname e o private key. O hostname é o hostname que vai estar no... Vamos dar uma olhada para o hostname do nosso headset. Esse carinho aqui. O hostname é o hostname do hostname do hostname. Ele faz uma hash, ele cria uma hash aleatória e marcha da private key. Primeiro ele cria a private key e aí cria uma hash para ser o domínio do component. Então aqui ele vai dar a página não encontrada porque eu ainda não configurei lá no servidor esse domínio. Então depois só confirmo a indigência do domínio. E aí agora eu vou lá no hostname para criar... É, confira a gente que eu vou fazer uma cópia de disculpe né? Daquele. Só vou trocar aqui, estou fazendo bem básico mesmo, mas o hostname eu vou trocar por... E aqui embaixo, o setname eu rodo aquele... O site... O site... O site... O site... Agora eu vou lá ativar esse site... O 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 site... . . . . . . . O rei, o rei, o rei, o rei, o rei. Agora que eu vou conectar aqui, o nosso N7 já vai aparecendo, que eu coloquei lá. Então, simplesmente eu pego um servidor, determino que esse domínio, que é uma hash maluca ali, eu quero que ele aponte para aquele diretório, e aí funciona como um servidor web normal. Eu posso tudo o que eu quiser ali, posso botar um CMS, posso fazer o que eu quiser ali, como se fosse um servidor web normal, e ele fica anônimo. E aí que abre porta para as pessoas terem crimes, e também estarem anônimos. Então, de repente, se eu quero ter um site que eu não quero que saiba a minha localização, vamos dizer assim, eu sou um resistente político numa ditadura. Eu preciso como comunicado, que é com aquele pessoal, que é com o local, que é com o estado, que é com o patient. Então, o que eu digo insere, assim, que ninguém vai saber que sou eu. Aí você vai fazer uma besteira muito grande. E aí, normalmente é uma besteira muito grande que pega você, mas você tem que fazer uma besteira muito grande dos dois lados. Eu acho que é uma besteira muito grande na sua segurança, e uma besteira muito grande no servidor também, que você tem que ser localizado. Normalmente, nos casos clássicos aí, no CPG, ou no caso daquela transexual que foi, sabe muito dizer, esqueci o nome dela, que o invasor do documento, que foi até perdoado agora pelo autor, não esqueci ali. Todos esses casos, nenhum deles foi desanonimizado por dano do topo. O mais que eles falam que foi e tal, não sei o que, não foi por dano do topo. O Ciclos tem uma questão polêmica, porque até hoje, o cara foi condenado, por causa perpétua e tudo mais, mas eles não comprovam, não tem nenhuma prova concreta que o vincule ao Ciclos, só coisa circunstancial. Entendeu? Só que foi um julgamento assim, que não existiu. Acharam ocupado, pegaram, o senador queria uma cabeça e deram a cabeça que caiu. É, o Ciclos já era um site de compra e venda de drogas online. E assim, é bem interessante que ele tinha um... O Marketplace joga online. E aí, é legal porque eu terminei vendo o filme, né, que o Hudson tinha falado, tipo, Web. Eu tinha ouvido? Tem ouvido na Netflix. Na Netflix, bem legal. E assim, é legal porque você vê, por exemplo, tem muito cara especialista em segurança pública, que, mensalmente, de repente, ele falou que isso me pegou assim, mas, pô, porque as pessoas paravam de comprar drogas e não estavam prestar porra, só estavam pra lá receber em casa. Então, assim, é toda uma questão de privacidade, de ética, de... Mas, assim, eu tenho até começado por falar no filme. Eu trabalho em guerra de drogas há 20 anos e... E quando o Ciclos foi pro ar, o meu distrito policial lá diminuiu a guerra de banho, diminuiu a policia... Tem um problema de violência, não teve um problema. Tem um problema de controle de território, não teve um problema. Qual a grande guerra do tráfico? O controle de território é o ponto de venda. Mas, se você não tem um controle de venda, quando eu morrer... Você não pensa, foi a BBC, comprou, o cara chegou e botou... Não sei se jogou por cima do muro ou botou na caixa do muro. E aí, você tem várias coisas. Assim, aí, o que acontece? Com os item service, você tem de tudo. Aí, eu costumo dizer que o item service é... Você navegar na internet do Google hoje, é como você navegar na internet do novento. Quem que pegou a internet pré-Google? Busca BR. Cadê? Cadê? Sim, não. Eu tô falando... Volta vídeo, assim, tipo... Não, eu tô... Alguém que fez um site e botou no cadê, e tem que saber que só o próprio site do cadê? Eu botei no meu site. Porque aí, você botava lá no cadê, você falava qual era o tipo do seu site, era o diretório, era o tipo, qual era... E você descrevia o seu site, e você falava, ah, meu site é super legal, e tal... E assim, você tinha os portais, né? Mas você não tem... Você não tem muito... Se você não souber exatamente a URL para onde você quer ir, ou se alguém não te disser para onde você tem que ir, você fica perdido, você não sabe o que fazer. Então, a gente vai ter algumas ferramentas. É... Só... Só uma coisa aqui, voltando na questão aqui de qualidade de droga, tipo... do uso de... 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 contra assassinos, se você botar num good normal, um aluno com ponto com... O que vocês querem comprar de legal? Comprar de legal? Comprar de legal? Uma pessoa... Não, não, não. Não, não. Estou falando droga, mas não é um pouco pesado. É... Aqui, ó. Agora ele já... Ela viu? Como é que funciona? Já acha que está na Alemanha. Arthur Turk. Tá certo? Você fala de novo, né? Arthur Turk. Ficou bom? Ficou bom, né? Quase um bem-jim. É tudo. É tudo. É tudo. É tudo. É tudo. tanto weapon, darknet, esse mundo obscuro que eles falam. Então eu quero comprar a heroína. É. Já estou, já estou vendo o bicho linda. Apelado de dar nada. Se for assim, eu tô, tô com um amor. Eu não tô nem. Eu tô nem na sensação de nada, mano. Vichá. Ôh... Parulho... Tá, então o Google, aqui... Ah, o Google diz que não posso fazer isso. Eu quero comprar a um dos reais. Tô com problema. Viu? Já deve ter certeza. Esse aqui é o Endercept. Esse aqui é o Endercept. Carrying for sale online. Esse aqui não está ali no Endercept. Esse aqui é lá no box do Endercept. Mas esse aqui não é. Esse aqui é um site com com uma mão. Eu posso comprar aqui. Como o Bitcoin. Tem lugar que vende um Query Transfer. Você faz preferência pelo Vice-Termin. Tipo, como assim? Eu compro pelo Vice-Termin que o cara tem que ir lá. Pegar o dinheiro na mão. Eu posso comprar ele online. Então assim, em vez de você dizer. Ah, você não pode usar o porto. Fala porque é tráfico de drogas. Ah, eu quero avisar para... Vamos botar outra coisa aqui. Vamos lá. Eu já comprei o Emotion. Ah, não. Isso vem online. Fala. 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 Eu tô vendo online. Entendeu? Então não é... A questão toda que eu falo é que assim... A minha stream video, assim... O pessoal... Você fala todo o tempo para você. Não faz isso, não faz isso, não faz isso. Porque isso vai ser ruim para você. E na verdade é bom para eles. Porque nós falamos. O cara te astreia, pelo que eu vou pegar a sua tela aí. E a coisa que você usa. E você não tem controle nem sobre isso. O Thor não te empoderar a vítima. Pode te dizer assim... Olha, você pode te dar a liberdade para você falar o que você quiser. Se a liberdade para você acessar o que você quiser, sempre que você acessar a arte dela. Mas, quando vocês querem ver alguma objeção, a gente não dá para ele. É... Eu tenho que dizer que... Engraçado... O Impédia... Só esse bota aqui é Oni... Tem um... O Oni... Um... Um... Um site... Eu lembro quando eu estava usando uma vez. Eu gostei aqui na rede de a gente. Tem tipo uma Wikipédia... Com vários links para... Sites. Tem lá... Pornografia infantil... Um... Assassino... Droga... É... Essa é a revista original... Ela serve vários. É... Mas ela tem vários... Quantos aqui, ó... Deixa eu botar no Google... Então, ó... Vamos ver aqui o que tem a gente. É... É... Vamos comprar... Deixa eu botar agora... Ai, claro aqui... Eu tenho minha certeza. Aqui, ó... É... Cartão de crédito... Que índio... PayPal... Ah, sim... Eu não consigo nem a comprar... Não porque é ilegal, mas porque... Provavelmente vai ser... Fazer uma coisa de obra, tá? Porque... Porque... Assim... Qual é a garantia que você tem que estar a estregar? E... E... Para quem você vai reclamar? Então, assim... Já, por isso... Tem os scrolls também... Tem os scrolls também... Os scrolls que é... Assim... Qual é o negócio lá? Ah, tem... Doors... Tá, mas como é que tu compras? Um negócio... Bitcoin... Ah... Bitcoin... Sim... É... Só botando um... Mostrar aqui... Tá tranquilo... Tá favorável... Aqui, ó... 600 dólares... Desculpe... É... 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 2.000 dólares por 3.000 points... É... 600 dólares... Não... 3.000 não... 3.000 points... Vai dar... Sei lá... 600 dólares... É... E tem... Agora tem as coisas legais... Tem o meio de corte, por exemplo... Deixa eu ver se tem aqui... No meio de corte... Tá... Deixa eu pegar o malninho por dia... E normalmente eles falam que você tem que cuidar de você usar, por exemplo, se você quiser ser anônimo, é simples, simples, você cria aqui em dois segundos uma conta, e você pode fazer, e aí eles falam que além disso, você precisa usar um PGP para assinar algo. Uma vez o atualmente assistiu, não sei se era esse cara ou outro serviço, na hora ele estava suspeitando que era um serviço infiltrado de, não sei se era FDI, que era para rastear, para ficar rasteando um pequeno na meia, para quem... É, eu gostaria de estudar como você assinar uma chave, uma chave, um centro e meio, e para, se você quiser manter anônimo, você não mandar para o destinatário final, você mandar para uma redirecionadora. Você manda uma redirecionadora lá, que aí você não... Claro, porque assim, é aquela história, é... Eu estou sempre a questão da capacidade, né? Ah, eu não preciso de capacidade, porque eu estou fazendo nada errado. Não, o cara que está fazendo errado, eu estou fazendo capacidade sem pensar do tosse, sem pensar de nada, vai entrar um jeito. E o policial, se fizer a chave, vai achar, ele não responde a chave. Então, a gente vai fazer lugar próximo, tal, tal, e vai conseguir chegar lá e você ver a propriedade. Bom, assim, a gente tinha aqui, horas e horas de estudar, de viajar, para a escola muito caralho, tem muita coisa que você pode procurar ali, e tem alguns fóruns brasileiros. Mas, com a maioria dos fóruns brasileiros, online, são bem vizinhos, e tem alguns fóruns brasileiros. É legal, principalmente, falar com as pessoas que estão interessadas em um toro, em um filme, em uma criptografia e tudo mais. É, isso daqui eu botei aqui porque é importante essa questão da capacidade, isso até acho que a gente devia fazer uma discussão sobre isso depois, chamar a gente mesmo para conversar sobre isso, porque quando a gente trabalha com privacidade, a gente trabalha com imagem, a gente trabalha com TI, mas a gente está envolvido de alguma forma, e é muito importante a gente estar atento a não roubar a nossa liberdade, dizendo que é para a nossa segurança. Então, eu gosto muito desse cartunzinho ali que fala da liberdade para monstros, dominando monstros de segurança, mas se você alimenta demais esse monstro de segurança com medo, ele termina acabando com sua liberdade. Então, isso acontece muito após ataques terroristas, a produção na França, nos ataques terroristas, depois de um sistema, que eles começam a te vender, e para você ter segurança, você tem que abrir mão da sua liberdade. E não necessariamente, você pode ter segurança onde você tem mais segurança se você tiver mais liberdade. Você tem menos segurança se a sua liberdade está nas mãos de alguém com quem você não tem controle. E tem esse dito do maiúr, que é assim, eu me preocupo com a minha filha e a internet tem que ter. Eu me preocupo, daqui a 15 anos, ela me perguntando se eu lutei para impedir que acabasse com os direitos de liberdade na internet. que é uma coisa que a gente precisa discutir, e por isso que é muito importante a gente saber o que é o Deep Web, saber como é fazer um Re-Resource, que é uma coisa simples e fácil de fazer, saber a importância de ter isso para você individualmente. Então, a gente pode, hoje em dia, o uso atual o tempo todo no meu celular, porque, eu não sei se vocês já viram assim, John, vocês já ouviram fazer isso, se eu quero nem pessoal começar a vibrar e se não está com o cliente, se é claro que o pessoal, mas por isso que você está sendo que está lá. E assim, eu não quero ser rastreado, porque eu não sei o que está me rastreando. Ah, mas eu não vou te rastrear o outro todo. Sim, eu não sei quem me rastreia, tá? Sim, eu estou tranquilo, eu sei que a informação que estou mandando ali é pública, então eu não vou mandar nada ali que eu quero que seja privado. A mesma coisa do Facebook, eu já vou ler a gente por coisa assim, eu não vou publicar nada no Facebook que eu não queira que todo mundo saiba. Porque, por mais que a gente faça uma mensagem privada, eu sei que um dia todo mundo pode sair. É, eu queria antes de tu usar, tipo, um tour da vida, e aí tu ir lá no Facebook e postar a foto da tua casa inteira para alguém ir lá te assaltar. E a hora que você sair. A década das coisas. Exatamente. Muito luxo, a casa está vazia, né? Tipo, ele está saindo, para viajar. Estou indo para São Paulo, só volta na semana que vem, o cara rouba, ele está indo embora. A casa dele tem isso e isso, vou lá roubar. Então, privacidade. Privacidade online, o Tor é uma ferramenta importante. O I2P, o Freenet e o Tor são uma ferramenta importantes. Então, a gente tem que saber como usar e por que usar. E, por último, só finalizando, são três filmes muito importantes, que eu acho muito interessante de ver. Esse foi o que eu falei do I2P. Ele já foi condenado. Ele estava próximo a ser condenado à opção perpétua, assim como o cara do Silk Road. Só que ele não aguentou a pressão, né? Ele estava na cadeia lá, você imagina a pressão de você estar sendo precisado de alguém nos Estados Unidos para ele fazer uma opção perpétua. E o crime dele foi publicar na internet os filmes científicos, que já eram públicos. Esse que é o crime que ele cometeu. Ele só baixou, né? Ele só baixou. Ele tinha um manifesto. Ah, na verdade não. Na verdade, ele baixou. Ele tinha acesso, porque ele tinha... Ele baixou o... Isso, exatamente. Ele tinha acesso, ele baixou e aí compartilhou. Só que aí, quando compartilhou, sabia que tinha sido o que tinha baixado. E aí, ele falou que podia compartilhar uma coisa que já era pública. Sabe? Então, é para a gente repensar exatamente como a gente vai lidar com a informação e a gente está na Techspace, que a gente precisa ter isso no meio de tempo todo. Como a gente vai lidar com uma ação, por quê? Pode. O Real Agion fala do início do... Do início, na verdade, não. Da propagação do Anonymous. Então, fala muito sobre a filosofia por trás do Anonymous. E esse foi o que eu falei agora. Tipo, o Eric Seacroach, que mostra como... Como descobriram... Descobriram que era ele. E como ele foi condenado sem ter nenhuma prova com terra. Assim... Uma vez dele durou um dia e meio, se eu não me lembro. Tudo que o advogado já falava, as vezes eu falava. Não pode, não pode, não pode. E ele foi condenado de vídeo lá do Anonymous. Então, acendei vários movimentos online, pedindo um novo julgamento para ele e tal. Mas a gente vai ser bem difícil de conseguir. Mas agora... E agora vamos mergulhar no Google Apps. Pessoal... Aproveitar para... Eu vou botar... A gente vai disponibilizar os slides. Eu vou botar lá os links, lá na página do Facebook. E aí o pessoal... Para o pessoal entrar... É... Acessar o Tor. Começar a conhecer mais. E... E... Quem puder. Quem tiver servidor. Ou quem tiver uma máquina com o Linux. É... O Linux também dá. Mas é mais fácil com o Linux, com o Linux. Se você for transformar, você pode transformar o seu computador normal. No atual relay. Enquanto a gente vai entrar na internet, ele vai fazer as condições ali. Então, não precisa ser mensalmente do servidor. Você pode limitar a banda. Então, você pode dizer assim... Ah... Pô, tá aqui muito lento. Então, limita a tecnologia e tal. Tudo... Todo... Todo um pequeno grão que se junta a essa grande rede. É importante para a gente manter a liberdade. E... Então, tem um sistema operacional que é... O TEL. O TEL. O TEL. O TEL, né. O TEL, né. O TEL, né. O TEL, né. É, o TORPROCECEPT não é só o TOR. Hoje em dia, ele traz a rede. Tem o TORBOT pra celular, que é o que eu uso. Tem o Unix também, que começou com o TOR e depois... se espalhou que também é a mesma ideia do TEL. Então é isso pessoal. Alguma dúvida? E o que está aqui hoje pela primeira vez? Quer ver se apresentar aqui na frente, por favor? É, muito obrigado. Eu estou a 3.800 ao Windows. É, mas... É, devíamos usar mais um... A gente vai manter... Eu quero manter, sem pontos mensais. A questão de um escopo espaço. Esperar fazer mais.